O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. O cartório eleitoral de Itapes vem realizando desde o dia 6 de março o recadastramento biométrico para os eleitores residentes do município. Em entrevista realizada nesta quarta-feira, 27 de setembro, no programa Lagoa Meio Dia, o chefe do cartório eleitoral de Itapes, José Pedroso, relatou que apenas 43% dos eleitores do município procuraram o cartório para a realização do recadastramento biométrico, sendo que o prazo se encerra no dia 14 de novembro. Hoje, oficialmente, até trouxe o número oficial aqui, 13.666 eleitores aptos no município de Itapes, onde até ontem apenas 5.845 nos procuraram para fazer o recadastramento, ou seja, 43% dos eleitores nos procuraram. Faltam ainda 7.821 eleitores para fazer o recadastramento numa estrutura cartorial que eu não posso atender mais que 70, 80 eleitores por dia, ou seja, não tenho condição de atender todo mundo até o dia 14 de novembro. Durante a entrevista, o chefe do cartório também relatou quais são os documentos necessários para a realização do recadastramento e quais serão as consequências para quem não o fizer. Primeiro, para quem viaja para fora, não vai poder, se entrar no país, não consegue sair se tiver com título cancelado. Passaporte não consegue fazê-lo ou renová-lo. CPF, é bloqueado o CPF, pessoal, nós temos convênio com a Receita Federal. Todo título cancelado, o CPF é bloqueado. Bom, se eu bloquear o CPF, automaticamente eu não consigo fazer empréstimo em instituição financeira, eu não consigo renovar matrícula em faculdade ou em órgãos de ensino oficial do Estado ou da União. O que mais, assim, que vamos falar? Com o bloqueado. O aposentado, isso é importante, o aposentado que ainda não tiver 70 anos, ele pode ter o seu benefício bloqueado também. Vou repetir, o aposentado que ainda não tiver 70 anos e tiver o título cancelado, automaticamente cancela o CPF e bloqueia o seu benefício. Sim, comprovante de endereço obrigatório, identidade, CPF e o título antigo, se tiver. Se não tiver, não tem problema nenhum. Não é por isso que não vai fazer. Mas o comprovante de endereço é obrigatório, a carteira de identidade, um documento de identidade oficial, seja ele carteira de identidade, seja ele carteira de motorista, seja ele carteira de trabalho, ou certidão de casamento, ou certidão de nascimento. Um desses documentos, não precisa levar todos. Mas é obrigatório a apresentação. Legenda Adriana Zanotto